Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com as notícias do governo federal em mais uma edição do Repórter NBR. A Polícia Federal, com o apoio do Ministério do Trabalho, prendeu um grupo criminoso que fraudava o seguro-desemprego no estado do Pará. Segundo a investigação, os ladrões teriam sacado mais de R$ 4,5 milhões entre agosto de 2016 e março de 2018. Dois servidores já foram afastados. A quadrilha atuava na cidade de Marabá e rendenção no sudeste do Pará. A Polícia Federal fez buscas no Sistema Nacional de Emprego, o CINE, em Marabá, local onde trabalhava os investigados e também na residência deles. Eles encontraram cartões cidadão falsificados, dinheiro e material usado nos crimes. Em uma das casas, os cartões foram jogados no telhado. Os servidores do CINE eram convencidos a passar nomes e senhas. Com esses dados, a quadrilha entrava no sistema, realizava demissões e sacava o seguro-desemprego. Toda a fraude era feita de forma eletrônica. Segundo a Polícia Federal, os investigados criavam números de PIS falsos e também falsificavam cartões cidadão. Com isso, faziam saques, em algumas vezes, em várias cidades do país, como São Luís, no Maranhão, Belém, no Pará e também São Paulo. A fraude foi denunciada pelos próprios trabalhadores, que quando eram demitidos, não conseguiam sacar o benefício, que já tinha sido retirado. Foi registrado um prejuízo de mais de 4 milhões e meio de reais. Segundo o Ministério do Trabalho, os golpes foram detectados depois da implantação de um sistema antifraude. Desde que foi instalado em dezembro de 2016, o sistema bloqueou mais de 60 mil requerimentos. O trabalho investigativo é da Polícia Federal. O nosso, e o que nós estamos procurando fazer no Ministério do Trabalho, é dar subsídios para a Polícia Federal e também bloquear esses requerimentos com possível suspeita de fraude, para que o trabalhador não perca esse dinheiro para os fraudadores. Isso é um importante sinal exterior que nós estamos dando para a sociedade e, sobretudo, para essas pessoas que permanecem insistindo nessa modalidade de crime, de que nós estamos atentos, em parceria com a Polícia Federal, monitorando todas as operações de seguro-desemprego que são feitas no país em tempo real e identificando essas mutações no modo operando desses criminosos. Maior evento do mercado imobiliário brasileiro, o feirão Caixa da Casa Própria, movimentou mais de 4 bilhões de reais no primeiro final de semana do evento. Mais de 60 mil pessoas passaram pelos estandes nas cidades de São Paulo, Porto Alegre e Salvador. E mais de 20 mil contratos foram encaminhados para fechamento. O feirão da Caixa será retomado em 18 de maio, nas cidades de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Uberlândia, Goiânia e São Luís. Os detalhes sobre o feirão da Casa Própria estão disponíveis na página do banco na internet. Só no primeiro dia, o Enem registrou mais de 1 milhão e 300 mil inscrições. O prazo vai até 18 de maio e a expectativa do Ministério da Educação é que 7 milhões e 500 mil candidatos participem do Enem este ano. Um sonho que nasceu em um momento difícil. Há dois anos, a mãe de Lara foi diagnosticada com um tumor no cérebro. Foram meses de tratamento no hospital, o que despertou na jovem a vontade de ser médica. Ela ficou no hospital de base e é um hospital público. E aí eu sempre via pessoas bem humildes e os médicos cuidando muito bem deles e eu fiquei encantada. Então é o meu sonho fazer medicina, ainda mais trabalhar num hospital público. Para que este sonho se realize, ela chega a estudar até 14 horas por dia. Rotina de estudos que também faz parte da vida de Felipe. Assim como Lara, ele quer entrar na faculdade de medicina. É um dos cursos mais concorridos e você precisa se esforçar, você concorre em mais alto nível do que a maioria dos outros cursos. Então você precisa de um tempo, de um esforço um pouco maior. E essa dedicação toda tem motivo. O Enem, as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, vão até o dia 18 de maio. E os estudantes já se preparam para garantir uma vaga na universidade. Para se inscrever, é preciso acessar a página do participante na internet. No processo de inscrição, o candidato precisa inserir CPF, data de nascimento, o município onde vai fazer a prova e a opção de língua estrangeira. É preciso preencher também o questionário com informações socioeconômicas e informar a necessidade de atendimento especializado. A taxa é de R$ 82 e deve ser paga até o dia 23 de maio. Nas últimas cinco edições, foi registrado um prejuízo de quase R$ 1 bilhão por causa da ausência nos exames. Por isso, os alunos que pediram isenção do pagamento no ano passado, mas não compareceram às provas, tiveram que justificar a ausência para garantir o benefício novamente. Mais de 3 milhões e 300 mil candidatos foram beneficiados com a gratuidade. Para o Ministério da Educação, essa ação ajuda a diminuir o desperdício de dinheiro. Nós imprimimos prova, contratamos as milhas do correio, contratamos o local de aplicação, os fiscais, a operação reversa, os corretores, enfim, há todo um empenho para que tudo ocorra bem. Isso é gasto público. O que nós queremos é zelar por esse gasto, mas volto a repetir, não há intenção de fazer economia. O que nós queremos é que o gasto seja justo e devidamente monitorado. Quem pediu a isenção de taxa também precisa fazer a inscrição, mas o processo é simplificado. Para evitar fraude, a segurança também será reforçada. Já estivemos com a direção da Polícia Federal para que eles nos ajudem, contribuem constantemente sempre com aspectos de melhoria, desde a descrição, inclusive de equipamentos, por exemplo, para a detecção de ponto eletrônico que vai ser aprimorado. A colocação e a descrição do bom equipamento para detectores de metais e assim por diante. Entre outros processos que vai desde o acompanhamento de transporte logística, da gráfica, a Polícia Federal acompanha todas as etapas com o Ministério, com o INEP. As provas do Enem vão ser nos dias 4 e 11 de novembro. Este ano, os candidatos terão mais tempo para fazer a prova de matemática, ciências da natureza e suas tecnologias. Em vez de 4 horas e meia, serão 5 horas. E olha só, para ajudar os participantes a se inscreverem no Enem, o INEP preparou tutoriais em português e em língua brasileira de sinais. A partir do CPF, o próprio sistema direciona para a forma completa ou simplificada, dependendo se o participante pediu ou não a isenção da taxa. Lembrando que as inscrições no Enem são feitas exclusivamente pela internet e vão até 18 de maio. O Arquivo Nacional vai realizar até o dia 12 de maio uma exposição para marcar os 130 anos da abolição da escravatura no Brasil. Estão sendo expostos na sede do Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro, os documentos originais da Lei Áurea e da Lei do Ventre Livre, com itens do acervo do período da escravidão. Os documentos podem ser vistos também nas redes sociais. O evento faz parte do calendário de comemoração dos 180 anos do Arquivo Nacional. Estão previstas uma série de shows de grupos afro-brasileiros e uma mostra de cinema em homenagem a Nelson Pereira dos Santos, cujos originais dos filmes estão guardados no Arquivo Nacional. Entre os eventos, também um seminário sobre o período após a abolição. O ministro das Relações Exteriores, Aluísio Nunes Ferreira, está em visita oficial à Singapura. Durante a visita, o ministro foi recebido pelo primeiro-ministro do país, Li Hsien Long, e entregou ao chefe de governo singapurense uma carta do presidente Michel Temer com o convite para uma visita ao Brasil. Os ministros falaram da crescente cooperação em comércio e investimento entre os dois países. Em 2017, o comércio de bens totalizou 3 bilhões e 400 milhões de dólares, fazendo do Brasil o terceiro maior parceiro comercial de Singapura na América Latina. O Brasil é o maior supridor de frango, carne bovina e suína congelados de Singapura. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto